A Silva, boas notícias para Caxias! Ele é um de nós, compreende meu coração É minha voz Ele é um de nós É minha voz Vamos juntos, Caxias, vamos mostrar Nosso valor, ele vai me representar Ele é um de nós, compreende meu coração É minha voz Inteligente, honesto e trabalhador Seu sorriso nos anima Sua garra nos inspira Caxias nunca mais será a mesma Ele é nossa mira A esperança fria do ar Caxias, vamos cantar e celebrar Com ele nossos sonhos serão Realidade sem parar Vamos juntos, Caxias, vamos mostrar Nosso valor, ele vai me representar Ele é um de nós, compreende meu coração Ser gentil é bom demais Esse cara é jovem É inteligente, tem o meu respeito Ele é gente da gente Ele é gentil Por onde ele passa, cumprimenta a gente Esse cara é Ser gentil é bom demais Ser gentil é bom demais Esse cara é jovem É inteligente, tem o meu respeito Ele é gente da gente Ele é gentil É minha voz Tchau